3 curiosidades sobre os elefantes 1. Gigantes da Terra, seu impressionante tamanho Imagine um ser majestoso que pode pesar tanto quanto 10 carros pequenos Os elefantes, com sua altura incrível, são os maiores animais terrestres, cativando todos com sua imponência 2. Comunicadores, a linguagem secreta Por trás daqueles olhos doces, os elefantes possuem uma comunicação secreta Eles usam infrações, sons, abaixo do alcance humano, para transmitir mensagens A quilômetros de distância, mantendo uma conexão profunda 3. Memórias de elefante, lembranças Assim como um álbum de fotos mental, os elefantes, lembram de rostos e lugares por décadas Suas memórias, são tão poderosas que podem relembrar locais de água, mesmo após anos de ausência, guiando manadas inteiras